Logo no primeiro jogo contra o Rio Ave, eu esqueci a minha camisola no balneário, até um fato engraçado, mas para mim na época não foi uma coisa assim que foi engraçada, mas foi uma coisa que eu acho que fez com que as pessoas me olhassem com outros olhos e eu tivesse pouca oportunidade de jogar. Eu esqueci minha camisola no balneário e a gente desce para o jogo e o Kiki Flores precisa, porque o Carlos Martins bate a cabeça no jogo, bate a cabeça e cai no chão e sai desmaiado. E ele me chama para entrar, quando eu me chamo para entrar eu estou sem a camisa. E foi uma das coisas que me marcaram em Portugal, que me marcaram no Benfica e eu creio que se esse episódio não tivesse acontecido, eu teria mais chance, eu teria jogado mais e com certeza teria mostrado mais do meu futebol no Benfica e teria mais oportunidade. Assim, tomei 10 jogos, eu fiquei 10 jogos sem ir para o jogo, para qualquer jogo e tomei 50% do meu salário na época. Todo mundo me bateu, até os próprios jogadores também, o Luizão, como eu falei, era um pai para mim, me deu um puxão de orelha, o Davi também me deu um puxão de orelha, falando que era oportunidade da minha vida e eu tinha desperdiçado. E realmente, hoje, passados os anos, quase 12 anos, eu vejo que foi uma oportunidade mesmo que eu perdi e que muito, muito não, praticamente só a culpa minha que eu, que com certeza isso aí não deve acontecer, isso aí é uma coisa que eu carrego para a minha vida e todas as vezes agora que eu estou no banco de reservas, eu já boto a camisa no aquecimento, porque foi uma coisa que me marcou. Na época, o Benfica dava um shampoo, um sabonete em líquido para todos os jogadores. E eu, com 18 anos, eu fui muito no que o Davi falava para mim, o Davi Luiz. E aí, a gente entrava para tomar banho e eu ficava lá dentro do chuveiro esperando os jogadores entrarem. Quando os jogadores entravam, eu jogava o sabonete nos jogadores. Beleza, aí está bom, tomava um banho. Aí, antes deles saírem e se enxugavam, quando eles se enxugavam, eu ia lá e jogava de novo. Eu acabava com o sabonete em gel de todo mundo. Até que um dia, eu fiz isso com o Rui Costa e ele ficou muito chateado comigo, brigou comigo. E a partir dessa situação, não teve mais sabonete em gel para a gente. Quando a gente ia tomar banho, cada um que trouxesse o seu. O Ruben Amorim, não sei se viu as notícias, mas ele agora é treinador. que está a treinar o rival Sporting, é o terceiro treinador mais caro do mundo. O Sporting deu 15 milhões por ele. Já ouvia, naquela altura, já havia nele um possível treinador? Sim, era um cara muito inteligente. Um cara muito brincalhão. Lembro que era uma das pessoas que mais gostavam de brincar dentro do balneário. Era um cara que eu tinha muita aproximação. Era um cara que a gente já via como um potencial treinador. Um cara muito inteligente, como eu falei. Dentro do jogo, eu, por ser muito novo, e a gente quase da mesma posição, e ele conversava bastante comigo para fazer as coisas certas. E eu já via isso nele. Me acertava. Eu, muitas das vezes, treinava do lado dele, e ele me consertando algumas coisas, alguns movimentos, estaticamente. E eu via que ele poderia virar um grande treinador, como fez um bom trabalho no Braga. E agora, fazendo, se Deus quiser, um bom trabalho também no esporte. Eu torço muito por ele. Como é que vê esta euforia toda à volta de um treinador português, algo que não era muito habitual no Brasil? Porque ele também chegou e fez, né? Chegou e conquistou dois títulos que o Flamengo não conquistava há bastante tempo. Fez um grande trabalho. Demonstrou também que sua equipe conseguia jogar um jogo ofensivo, que todas as pessoas pediam para todos os times do Brasil jogar. Jogava um jogo muito bonito. E, por isso, essa admiração e essa aclamação para o Jorge Jesus. E o Filipe Elvina, que também jogou no Corinthians, e lá nesse elenco estava o Pedrinho, não sei se viu, que vai agora para o Benfica, um jogador também muito jovem. Como é que vê esta contratação do Benfica e o que é que ele pode oferecer ao Benfica? Uma grande contratação. Um menino muito novo, com muita qualidade. Um menino muito diferente. Eu peguei ele subindo do júnior para o profissional. É um menino que sempre foi muito diferente, muito trabalhador. E ele tem uma coisa que eu observo bastante nesse ao longo de 12 anos, 13 anos como profissional. É um menino que escuta muito o que os treinadores passam para ele. Então, eu acho que ele vai ter muito sucesso em Portugal. Apesar de que é um menino franzininho, mas muito habilidoso e muito cheio de recurso para sair de algumas pancadas que, com certeza, em Portugal ele vai tomar. E eu torço muito por ele por ser um menino batalhador, um menino muito inteligente. Com certeza, o Benfica fez uma grande contratação e todos vão ver que esse menino vai dar muito trabalho aí em Portugal. E aí E aí